E olha, quem acordou cedo para ir trabalhar na manhã desta quarta-feira teve que ter muita paciência para se comunicar. Teve também um problema com a conexão de internet. Quem chegou cedo para ir ao banco fazer saque nos caixas eletrônicos, por exemplo, deu de cara com a placa de aviso. A fila só começou a andar quando o sistema voltou a funcionar, mas mesmo assim teve gente indo embora por conta da demora. Vários estabelecimentos comerciais na capital também ficaram com o movimento parado por conta da falta de rede. Um exemplo foram os postos de combustíveis, onde a maioria dos consumidores pagam por meio do Pix ou cartão. 70% do pessoal tem a forma de pagamento cartão de crédito, débito e Pix. E os 30% é a forma de referência de pagar no dinheiro. As interrupções nos fornecimentos de telefonia e internet são constantes em Roraima e estão no topo do ranking de reclamações do Procon Assembleia. Segundo a diretora Miley de Sobral, os consumidores deste tipo de serviço têm direito de solicitar desconto no valor dos serviços não prestados. Quando o consumidor tem ausência desses serviços, ele pode, dentro da legislação, ter um abatimento proporcional ao tempo que ele ficou sem esses serviços. A gente lembra que esse abatimento vai a partir de 30 minutos. Se ele passou superior a 30 minutos sem a utilização desse serviço, ele já pode ter o direito a esse abatimento. Ele tem que fazer o quê? Entrar em contato com a empresa prestadora do serviço e solicitar esse abatimento proporcional no desconto em sua fatura. Só que a gente lembra que algumas faturas vão vencer, outras já fecharam, então o consumidor pode ter o desconto nessa fatura ou na outra fatura. Mas se ainda assim o consumidor entrou em contato, pediu desconto, aquele abatimento, e ele não teve uma resposta satisfatória da empresa prestadora de serviço, ele pode entrar em contato com o Procon Assembleia para que a gente possa fazer essa mediação junto à empresa. O Procon Assembleia atende presencialmente na Superintendência de Programas Especiais na Avenida Ataí de Teve, número 3510, bairro Buritis, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde, ou pelo WhatsApp no 98401-9465, e também pelo site al.rr.leg.br.procon.